Vamos começar com 3 palitos de sorvete. Para unir os 3 palitos, vamos precisar cortar um pedaço de 5 centímetros. Para esse projeto, eu estou usando cola quente, mas vocês podem usar qualquer tipo de cola. E assim, temos o fundo do caixote. Para as laterais do caixote, pegue 2 palitos. Com um terceiro palito, corte ao meio e cole a metade, uma de cada lado, para unir os 2 palitos. Vamos precisar de 2 peças dessa. Com 4 palitos de 4 centímetros, una uma lateral à outra. E em seguida, cole a parte de cima com a parte de baixo do caixote. E em seguida, vamos lá. Assim, temos o nosso caixotinho pronto. Agora, é só colocar o chiclete de melancia e dar de lembrancinha na sua festa. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho